As mocinhas da cidade Não sei, uma vez com uma moreninha já fiquei querendo bem Esse é um sol né, esse aqui é um shot O tempo que eu estou usando é 162, 162 Claro, que shot depende muito Tem algum shot que o tempo dele pode ser 80 e pouco, 70 e pouco Depende do ajuste que ele foi gravado Então varia muito, tá bom? Então vamos lá Começando por aqui Agora repete de novo Então é isso Bem simples, duas partezinhas aqui que é muito fácil A mão esquerda Sol e Ré Então ó Ré Ré Muito fácil, né? Ok? Então esta é a videoaula de hoje Essa é a videoaula de hoje